Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, e tu não verá mais o mal, nem um dia. É interessante lermos este versículo no final do capítulo 3 de Sofonias, onde ele vai falar sobre promessas de restauração, uma vez que no capítulo 1 e 2 ele trouxe uma série de juízos que viriam sobre Judá. Ele fecha com uma maravilhosa promessa, que depois do cativeiro de 586, Israel não mais seria levado cativo. Judá não sofreria mais juízos. No entanto, assim como foi dito no passado, quando Salomão edificou o templo, e a glória do Senhor repousou naquele lugar, e o Senhor mesmo, em 2 Crônicas, capítulo 7, disse que habitaria ali para sempre. Nós sabemos que o para sempre de Deus, naqueles dias, teve fim. Em 586, Judá foi varrida por mãos inimigas. Aqui, novamente, temos a promessa de que Judá não viria mais o mal. Mas será que isso foi uma realidade, ou também esta foi uma promessa condicional? O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. A irmã White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 338, diz Esse texto é muito significativo, pois ele está em conexão com Eclesiastes 1, 9 e 3, 15, onde é dito que as histórias do passado hão de ter lugar novamente no presente e que novamente estarão no cenário no futuro. Todos os eventos relacionados ao povo de Deus no passado, a cada era, têm tido novamente lugar. Embora Sofonias tenha falado acerca de uma promessa de que Judá não seria mais destruída, Embora existisse uma profecia, a profecia das 70 semanas, que teve início no ano 457 a.C. e findou no ano 34 d.C. Este foi o período de graça para o povo judeu. A última semana das 70 semanas seria onde ocorreria o ministério de Cristo, até a metade da semana, Daniel 9, e depois, a outra metade da semana, o ministério apostólico seria presenciado pelas atividades dos discípulos de Jesus. Então, as 70 semanas, ou o tempo de graça dedicado aos judeus, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel 9, 24. Determinado, cortado, é a palavra chatá, que, ou seja, dos 2.300 anos, 70 semanas, ou 490 anos, foram dedicados à nação judaica. E eles deveriam se converter das suas iniquidades, tendo um coração puro diante de Deus. Esta profecia se cumpriu em Atos, capítulo 7, no apedrejamento de Estevão. Foi quando a nação judaica cerrou a oportunidade de salvação para a nação como um todo, não como indivíduos. Ou seja, neste evento, eles perderam os privilégios como guardadores dos oráculos. Deixaram de ser a igreja de Deus. Mas eu gostaria, justamente, de avaliar com vocês um pouco antes. Um pouco antes. Venham comigo aqui a Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Em Lucas 13 tem uma parábola muito intrigante. A partir do versículo 6, onde é dito. E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, Eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho, corta-a, porque ainda ocupa terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixe-a este ano, até que eu a escave em redor e a esterque, e se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Essa parábola, justamente, vem falando um pouco sobre qual seria o desfecho da nação judaica como povo favorecido. O versículo 6 diz, Quem representa essa figueira? Interessante que a maioria das pessoas dizem que a figueira representa o povo judeu. Não, na verdade, quem representa o povo judeu? A vinha. Isaías, capítulo 5. Mas notem que nós temos uma figueira plantada no lugar errado, porque o texto diz, Um certo homem tinha uma figueira plantada no vinhedo. Então, dentro do vinhedo tinha uma figueira plantada. O vinhedo, naturalmente, representa o povo de Deus, e a figueira, como diz o desejado e o parábola de Jesus, representa a profissão de fé da nação judaica. Ou seja, era a pretenciosa atitude da nação judaica de serem o povo privilegiado de Deus, mas ignoravam o fato de não produzirem fruto. Folha de figueira sempre foi utilizada nas Escrituras como uma manobra humana de cobrir a nossa deficiência. Se vocês olharem Gênesis 3, 7, Adão fez para si e sua esposa folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Ou seja, as folhas de figueira são representadas como as obras dos homens, quando o homem tenta fazer aquilo que só Deus pode fazer por ele. Então, o vinhedo, o povo de Israel, a figueira no meio do vinhedo, a pretensão da nação judaica, O vinhateiro, Jesus, o dono da vinha, Deus. Versículo 7 E disse ao vinhateiro, ou seja, Deus disse a Jesus, Eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira. E não acho. Jesus atuou durante três anos e meio. E, na verdade, ainda faltava um ano para Jesus ser crucificado. Mas o texto diz que há três anos venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Somando mais um ano do ministério de Jesus, dariam quatro anos. Mas nós sabemos que o ministério de Cristo foi somente de três anos e meio. Então, onde nós encontramos os outros seis meses? Porque aqui no capítulo 7, 13, nós estamos no ano dois e meio do ministério de Cristo. Se vocês voltarem aqui ao livro de... Um pouquinho aqui, ó. No final. Lucas. Lucas capítulo... Lucas capítulo 3. Vocês vão encontrar os outros seis meses que sobram dos três anos e meios do ministério de Cristo e que, no caso, no segundo ano e meio do ministério de Cristo, somava-se três anos que a figueira era visitada sem fruto. Capítulo 3 de Lucas diz... João disse... Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer em vós mesmos temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até destas pedras, os gentios, pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Nós estamos no início do ministério do Batista. Então, João Batista começou o seu trabalho, passaram-se seis meses, concluiu a atividade de João Batista, deu-se início, então, o ministério de Jesus. Então, quando chegamos a Lucas 13, nós temos dois anos e meio das atividades de Cristo e seis meses da atividade de João Batista, somando, assim, três anos. E o texto diz que, se a figueira não desse fruto, ela deveria ser queimada. Então, quando João Batista disse... Eis que o machado está posto à raiz, está em plena harmonia com a declaração de Cristo em Lucas 13. Na verdade, aqui em Lucas 13, Cristo só está adicionando um pouco mais de informações à fala de João Batista. Pois, aqui, no terceiro ano, o machado ainda continua à raiz. Versículo 8. E, respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixe a este ano... Jesus falando para o Pai... Meu Pai, deixe a este ano... Ou seja, ainda há um ano do meu ministério... E olha que interessante... Deus querendo abreviar esse tempo, mesmo antes do fechamento da porta da graça. Mas Jesus intercedeu pela nação. Justificação. Meu sangue. Meu sangue. Até que eu escabe em redor e a esterque. Ou seja, santificação. Me dê a oportunidade, meu Pai, de concluir o meu ministério. Ainda falta um ano. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Por que depois? Passados quatro anos, seis meses de João Batista, e três anos de Jesus, e três anos e meio de Jesus, por que depois? Porque a porta da graça não haveria de se fechar para os judeus na crucificação de Cristo. Ou seja, ainda existiriam três anos e meio de atividade. Existiriam ainda três anos e meio de atividade. Então o pedido de Cristo era que a nação judaica ainda tivesse um espaço mais de período de graça. Vamos agora avançar para os últimos dias da vida de Jesus. Vamos ver se, durante o ministério de Cristo, esta nação, de fato, produziu os frutos que deveriam produzir. Olhem comigo aí o livro de Mateus. Deixa eu só certificar o capítulo. Mateus 21, verso 19 diz. E, avistando uma figueira perto do caminho, ok? Estamos conectados a Lucas 13. Aí, a propósito, capítulo 21, verso 1. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no domingo de Palmas. Ou seja, nós estávamos no último domingo de Cristo, pois ele viria a ser crucificado na sexta-feira. Então nós estamos aqui, na metade da última semana, a período este que Jesus havia solicitado ao Pai para ver se a nação judaica iria produzir fruto, para ver se esta pretensão de ter frutos iria realmente ser uma realidade. E vamos ver se a nação judaica, de fato, produziu fruto. Verso 19. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela, senão somente folhas. E disse-lhe, Veja bem, meus irmãos, aqui nós chegamos na última oportunidade dada à nação judaica para produzir os devidos frutos. O grande conflito, na página 316, diz assim, Jesus viu a sua igreja, semelhante à figueira estéreo, coberta de pretenciosas folhas, e, no entanto, destituída do precioso fruto. Então, quando chegamos na metade da última semana, percebemos que Jesus, que havia intercedido pela nação judaica, verificou que eles não produziram o devido fruto. Mas ainda restavam três anos e meio de graça. Agora, por que até aqui houve essa decepção? Não só por parte de todos, mas também por parte dos discípulos. Olhem comigo aqui Marcos. Marcos, capítulo 13. Nós estamos aqui também, nos últimos dias de Jesus, e o versículo 1 diz assim, E, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras, olha que estrutura. E, respondendo, Jesus disse-lhes, Vês estes grandes edifícios? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago e Jão e André lhe perguntaram, em particular, quando sucederiam todas aquelas coisas. Os próprios discípulos estavam acostumados a olhar para a estrutura e utilizá-la como a garantia de que nenhum juízo viria sobre eles. Os próprios discípulos, ao final do ministério de Jesus, ainda continuavam com a mentalidade de que, para se ter o favor dos céus, seria necessário estar vinculado à estrutura. Interessante que, quando Jesus esteve com a mulher samaritana, ele disse algo que foi muito valioso, que está no Desejado de Todas as Nações, na página 189. Não por procurar um monte santo ou um templo sagrado são os homens postos em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se às formas e cerimônias exteriores. Ou seja, não é estarmos ligados a um monte ou samaritana ou templo que o adorador é colocado em conexão com Deus. É a verdadeira religião que nos aproxima de Deus. Isso, sim, faz a alma alcançar o regozijo que se deve alcançar. Ainda na página 232, referindo-se ao ministério de Cristo, a irmã White diz assim, Desejado 232, O sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo e intentava matá-lo. Portanto, Jesus partiu de Jerusalém, apastou-se dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que fora instruído na lei e voltou-se para outra classe, para proclamar sua mensagem e remiros que haviam de levar o Evangelho a todas as nações. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas dos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. Frequentemente se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judéia. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da sua igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz e os que a conduziam eram forçados a buscar outra classe. Muitas vezes os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes os que estão à procura da luz são, pelos mesmos ensinos, obrigados a deixar a igreja de seus pais, a fim de prestar obediência a Deus. Meus irmãos, Jesus queria, sim, concluir o seu trabalho pelos judeus, mas a parte inicial do parágrafo diz que quando Jesus foi rejeitado pelo Sinédrio, ele os deixou avançando a buscar outra classe. Na verdade, quando olhamos aqui o capítulo, a página 101 do Desejado, referindo-se, no caso aqui, à experiência de João Batista, a página 101 diz, segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. A educação das escolas dos rabis, no entanto, teluía incapacitado para a sua obra. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as escrituras, chamou-o ao deserto, a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. O livro Mensagens Escolhidas, na página 410, também repete a mesma ideia, diz que João Batista foi levado para longe dos mestres da teologia da sua época para não ser contaminado. Vocês já pararam para pensar que coisa triste, meus irmãos? Aquilo que deveria preparar João Batista, Jesus e outros para a sua missão, na verdade, seria o motivo da ruína desses instrumentos na proclamação da mensagem naqueles dias. Então, Jesus havia intercedido pela figueira. Eles rejeitaram o dom profético. Conspiraram constantemente contra João Batista, difamando o caráter daquele mensageiro. Difamaram a Jesus. E mesmo em João 11, é dito, convém que um homem morra, mas que não se pereça uma nação. Ou seja, é melhor eliminar aqueles que trazem desconforto para as massas. Nós temos aqui uma quantidade grande de pessoas e temos aqui uma quantidade pequena de pessoas. Esta quantidade pequena incomoda o conforto da quantidade maior. Então, o que fazemos com a quantidade pequena? Nós eliminamos. Eliminamos pelo bem-estar e pelo conforto da maioria. Será que isto acontece hoje? Bom, não sei, mas cada um pode analisar, né? Vamos avançando aqui. Então, Jesus agora estava nos seus últimos momentos e a nação judaica por decreto divino agora já não mais produziria frutos. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Não se produzirá mais fruto e nem folha, na verdade, vai ter em ti. Ou seja, nem mais pretensão. E isto se concluiu de maneira... Não concluiu, mas isto se cumpriu a partir das próprias escolhas dos judeus. Olhem aqui em João onde Jesus estava sendo julgado e vamos ver aqui quais foram as palavras dos judeus quanto a Jesus. Olhem em João 19, verso 6. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo, Crucifica-o, crucifica-o, disse-lhe Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus, nós temos um rei e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Quem era o rei que eles estavam aqui dizendo que tinha? Naturalmente era César, aquele mesmo que oprimia e matava, mas aqui eles estavam falando que preferimos César com toda sua tirania do que este. Pilatos, os versos seguintes vão dizer isso, considerou-o inocente, versículo 12, desde quando Pilatos verificou que Cristo era inocente e os judeus culpados, desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo, se soltas este, não és amigo de César, qualquer que se faz rei é contra César. ouvindo pois Pilatos este dito levou Jesus para fora sentou-se no tribunal no lugar chamado Litrostotus que em hebraico é Gábata e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta e disse aos judeus eis aqui o vosso rei mas eles bradaram tira tira crucificam disse-lhe Pilatos e de crucificar o vosso rei responderam os principais sacerdotes não temos rei senão César em outras palavras eles estavam falando nós não queremos este tipo de pessoa no nosso meio ele nos incomoda nós preferimos a opressão de César do que o que ele tem a nos oferecer e o interessante que depois vocês podem continuar lendo a hipocrisia era tão grande que eles não queriam entrar no tribunal para não se contaminar e assim poderem comer a Páscoa meus irmãos esta é a condição que chega a uma nação ainda que seja eleita de Deus quando começa a transigir com o pecado bom quanto a Laodiceia nos é dito que ela é cega nua miserável desgraçada pobre não diferente da condição da nação judaica mas os judeus estavam preferindo a César do que a Cristo e pouco antes deste momento pouco antes desse momento aqui que Jesus disse essas palavras uns diazinhos antes vejam só o que ele declarou aqui no capítulo 23 de Mateus versículo 38 antes do versículo 37 para ter um breve contexto texto ah Jerusalém Jerusalém vocês matam os seus profetas apedrejam os que são enviados quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e tu não quisestes eis que vossa casa ficará deserta eis que vossa casa ficará deserta eu quero ler para vocês o comentário inspirado deste versículo eis que vossa casa ficará deserta o ato dos apóstolos na página 145 diz assim ao mesmo tempo adoradores de todas as nações procuravam o templo que havia sido dedicado a adoração de Deus resplandecendo em ouro e pedras preciosas ostentavam aspecto de magnificência e encanto mas Jeová não mais seria achado nesse palácio de beleza Israel como nação havia se divorciado de Deus meus irmãos eu estou lendo um comentário da irmã White comentando Mateus 23 versículo 38 isto antes de se fechar a porta da graça para os judeus vejam bem este detalhe é importantíssimo Deus rejeitou a nação judaica antes do fechamento da porta da graça a porta da graça se fecharia no ano 34 no final das 70 semanas Deus respeitou o tempo profético mas já não atuava mais por meio desta nação aqui o texto está dizendo que Deus havia se divorciado de Israel quando Cristo perto do fim do seu ministério terrestre olhou pela última vez para o templo disse eis que vossa casa ficará deserta Mateus 23 38 até então ele tinha considerado o templo como a casa de seu pai mas ao deixar o filho de Deus no interior destas paredes a presença de Deus abandonou para sempre o templo construído para a sua glória então aqui está dizendo meus irmãos que Deus abandonou a igreja antes do fechamento da porta da graça o livro desejado de todas as nações é tão importante o assunto que também apresenta a mesma ideia desejado 620 mas Israel como nação divorciara-se de Deus os ramos naturais da oliveira foram quebrados olhando pela última vez para o interior do templo Jesus disse em patética lamentação eis que a vossa casa ficará deserta Mateus 23 38 porque eu vos digo que desde agora não me vereis mas até que digais bendito é o que vem em nome do senhor até então Jesus chamara o templo da casa de seu pai mas agora ao sair o filho de Deus de entre aquelas paredes a presença de Deus seria para sempre retirada do templo construído para sua glória daí em diante suas cerimônias seriam destituídas de sentido uma zombaria seus serviços então Deus não mais iria compactuar-se com o que acontecesse ali esse assunto também foi mencionado no grande conflito página 21 olhem aí comigo estamos falando agora um pouquinho mais à frente avançamos na semana quando Cristo estivesse suspenso na cruz do calvário iria terminar o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus muitas vezes olhamos para a nação judaica e vemos que Deus foi tolerante realmente até o ano 34 mas são muitos os textos que indicam que Jesus que Deus simplesmente respeitou o tempo profético até o ano 34 mas que ele já não mais atuava por meio desta nação elas já tinham sido a nação já tinha sido condenada grande conflito 24 mas Israel afastara de si o dom do céu que lhe era oferecido como um humilde mestre que naquele dia saíra de seu portal de ouro a glória para sempre se retirara do templo já eram cumprido as palavras do salvador eis que a vossa casa ficará deserta veja bem meus irmãos são muitos os textos que indicam que ainda que a porta da graça iria se fechar somente no final das setenta semanas e isto é um fato porém não podemos ignorar as evidências de que Deus abandonou a nação antes desse período ou seja antes do final das setenta semanas o espírito de Deus já não estava mais no templo a igreja havia sido abandonada a igreja continuou seguindo o seu fluxo natural por que por que que a profecia de soponias não se cumpriu que soponias disse que Israel não veria o mal novamente não seria abandonada no ano setenta foi até profanada e destruída sabem por que meus irmãos porque os judeus se esqueceram dos juízos do passado quando no ano quinhentos e oitenta e seis Deus falou que iria vir os juízos eles falaram aqui é o templo do senhor não está o senhor no meio de nós nada vai acontecer Deus falou olhem para o passado no passado quando a apostasia foi predominante eu permiti vir a destruição e veio a destruição em quinhentos e oitenta e seis agora nos dias de Cristo a mensagem novamente foi dada tomem cuidado tomem cuidado mas fizeram pior do que os nossos pais porque mataram o príncipe da vida mataram o único meio de salvação que lhes era designado então não devemos nos surpreender de que Deus abandonasse a nação mesmo antes do fechamento da porta da graça porque se eles rejeitaram o príncipe da vida naturalmente naqueles três anos e meio a nação não iria se converter como um todo sabemos que muitos indivíduos sim aceitaram as admoestações de Cristo mas como nação rejeitaram por mais que uma igreja tenha o peso da evidência de ter um chamado divino isto não é uma garantia de que ela pode andar deliberadamente nos seus caminhos sem temer nenhuma consequência ah mas hoje Deus não vai permitir vir juízo sobre essa igreja o Israel moderno e eu pergunto será será que se nós observássemos um pouco mais de perto será que esta igreja já não tem sofrido sérios juízos será que Deus já não está retirando o seu espírito desta igreja também nesses dias ah mas ela não é Babilônia os judeus também não se tornaram Babilônia quando o espírito de Deus os deixou não é questão de ser ou não ser Babilônia é questão de Deus usar ou não os judeus mataram Jesus e nem por isso se tornaram Babilônia se a igreja adventista hoje começar a matar eu não acredito que ela vai ser Babilônia tão pouco eu só creio que Deus não vai usá-la mas Deus vai respeitar o tempo profético assim como ele respeitou no passado então nós precisamos fazer uma grande obra por nós mesmos porque existe uma igreja atos dos apóstolos Deus tem uma igreja na face da terra página 11 almas fiéis constituem a igreja de Deus meus irmãos nós precisamos estar unidos para ser a igreja triunfante a igreja militante sim tem o seu papel mas a igreja militante não é a igreja triunfante é da igreja militante que sairá a igreja triunfante esta sim nós precisamos buscar fazer parte que Deus possa nos ajudar a nos levantar e especialmente preparar as nossas famílias a nós mesmos para clamarmos por purificação desta igreja a fim de que tenhamos condições de dizer sai dela povo meu sem que eles venham para nossas fileiras e não se escandalizem que Deus possa nos ajudar agradeço pela oportunidade se vocês quiserem seria maravilhoso ver todos os temas para acompanhar toda a linha de raciocínio e eu acredito que muitos vão ser beneficiados pois o que Deus busca nesse momento é uma igreja consagrada que não esteja com o pensamento de que a segurança está conectada ao templo mas sim que a nossa segurança está conectada com os céus e aí Obrigado.